CVM cria regras mais rígidas para o uso de termos associados ao ESG no mercado de capitais. Entenda, agora! Vamos lá, Bruna. E esse dia agora... Não agora, né? Mas tá deixando de ser moda, tá virando lei de verdade, né? Você vai olhar o que tá acontecendo, essa resolução agora da CVM que entrou em vigor pro pessoal que acompanha não só o nosso canal, mas também o mercado de capitais e as empresas brasileiras, né? Tem algumas alterações importantes pra poder sinalizar o que vai acontecer com o cenário ESG no Brasil. Primeiro, você tem a obrigatoriedade por parte das empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira de você reportar algumas métricas ESG. Você pode reportar ou você justificar por que você não tá aderindo àquelas determinadas métricas ESG. E você tem alterações nas regras do formulário de referência, documento que é apresentado pelas empresas listadas todo ano, ampliando a exigência de informações que tratam dessas métricas ESG, que são as obrigações que essas empresas assumem pra poder estar em dia, né? Com as obrigações de governança corporativa, com as obrigações de sustentabilidade, com as obrigações sociais e diversidade. Isso é, em alguma medida, uma cópia, não uma cópia, mas uma inspiração, né? Uma reprodução do que a gente vê da Comissão Europeia, né? Que teve uma diretiva parecida com essa, uma normativa parecida com essa, que foi publicada em 2021. Então, essa norma brasileira, ela segue esses parâmetros europeus, né? E o objetivo é você justamente conseguir orientar como as companhias brasileiras podem divulgar as suas iniciativas ESG e conseguir ter relatórios que sejam mais claros, mais transparentes, mais eficazes pro investidor brasileiro. Só pra gente tangibilizar um pouquinho, o que a gente tá falando? Primeiro, a gente tá falando se as empresas realizaram ou não uma avaliação de materialidade ESG. E pra você conseguir divulgar indicadores-chave desse desempenho social, ambiental, de governança corporativa. Então, um exemplo que a gente tem visto aí na notícia de jornal é o inventário de emissões de gases de efeito estufa. E também algumas obrigações, né? Que políticas objetivas que essa empresa tá adotando pra reduzir essas omissões? Outros pontos também entram, como informações sobre diversidade. Como que esses riscos e práticas ESG são considerados, são avaliados, são mitigados, né? Ou endereçados pelo Conselho de Administração das empresas. Então, tem muita coisa acontecendo. E isso é bem importante pra gente ver em que medida a gente consegue aderir a essa nova agenda ESG. Então, assim, o que a gente tá vendo aqui vai evoluir, vai ter novidade, vai ter norma nova. O que resta é acompanhar. E aí, pra isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica, clica. Valeu, gente.